E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a nossa sériezinha maravilhosa de Mozart Sports Manager. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor deixem seu like, isso é muito importante, esqueçam também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos, se inscrevam demais mesmo aqui no canal. E senhores, muito obrigado pelo feedback maravilhoso dos vídeos, tá? Os vídeos estão grandes, eu sei, esse aqui eu vou tentar fazer um pouquinho melhor. Eu gosto de um vídeo mais dinâmico, mas esse jogo é o tipo de jogo que o vídeo é grande, mas é dinâmico, porque é muita coisa para fazer de fato, né? É um gerenciamento pesado, mas enfim, o que acontece aqui então? Antes de começar esse episódio eu já dei uma lida nas mensagens, já dei uma olhada na equipe de pitstop, inclusive na equipe de pitstop eu demiti um cara e contratei outro melhor, que é esse a Thomas Ribeiro aqui, certo? Que o outro cara que eu tinha, que ele era inútil completo praticamente, porque geralmente você precisa de um cara bom de pneu e conserto, porque ele faz os dois, né? O cara era horrível de pneu e bom de conserto, então ele não encaixa bem, né? Aí eu tirei o cara, botei esse cara aí, de boa, gastei 200 mil nessa contratação, mas preço bom para um cara razoável. Mas enfim, tá? Tirando isso aí, eu recebi mensagem que meus carros estão destruídos e tudo mais, e temos uma entrevista, como sempre, eu vou aceitar a entrevista, tá? André Gomes afirmou que seus freios parecem estar perjudicando a equipe, e os comentaristas técnicos concordam, isso é verdade? É verdade sim, nossos freios são péssimos e precisos para o cara melhorar, mas eu concordo completamente, eu não vou negar, tá? Eu não vou negar isso. A negociabilidade da minha equipe diminui, porque em tese a minha equipe fica com menos criminidade para os caras, mas pelo menos eu não perco moral com o carinha. Mas não deixa de ser verdade que meu freio é uma merda, tá? Eu até agora não desenvolvi um freio, né? Eu tenho que desenvolver um freio até no momento que eu estou trabalhando no motor. Mas enfim, o que acontece aqui então? A gente tem aqui alguns contratos para negociar, algumas pessoas falaram até dos bônus de contrato que tem, né? Para convencer o cara a vender sua equipe, mas no caso eu não preciso, não é obrigatório, tá? Tanto que esse cara aqui, o Oscar Devert, tá? Que é um cara bom de desempenho e concentração ali, né? Ele vai focar na parte de desempenho, ele aceitou o contrato, sem bônus nem nada, tá? Ele simplesmente aceitou, e eu vou assinar, tá? Custo por corrida 20 mil, custo muito bom, e ele vai substituir com certeza algum dos dois aqui, ou qualquer um dos dois na verdade. Tá, vou substituir essa aqui, porque ela é a pior dos dois aqui, então enfim, prosseguir para finanças, e é isso, né? Renda total, beleza, pá pá pá, obviamente o meu custo vai aumentar em 19 mil por corrida, mas esse é um custo até baixo na verdade, né? Considerando que o meu custo total é de 1 milhão e 300 e tantos, né? Por corrida, então tá ótimo, por um cara bem melhor, né? E é até o final do ano. Vamos lá então, ó, Chris Motors contrata o carinha, profissional de 25 mil, ele é novo, né? Ele vai trabalhar com o André Gomes aí, ó, isso mesmo, caralho. E, ó, o meu outro carinha que eu tô negociando é a Samanta, né? Que ela é boa de confiabilidade, ela é boa demais em conserto de peças, inclusive ela é muito boa, ela é melhor que o outro cara. E, bem, ela não gostou aqui do contrato, né? E, bem, eu poderia aqui aumentar um pouco mais o custo, o salário dela, não vou aumentar muito o salário dela, pra falar a verdade, mas eu vou tentar adicionar um bônus, tá? Primeiro eu vou tentar adicionar um bônus de colocação, talvez, ou não, não sei. Um bônus de colocação ou um bônus de assinatura? Cara, eu vou tentar adicionar um bônus de assinatura e um bônus que, se ela ficar de oitavo pra cima, ela recebe 6 mil a mais. Isso é muita coisa, em base de contrato dela. Deixa eu aumentar o contrato dela um pouquinho do que isso aí, ou não. Deixa eu ver. Ó, é, tipo, se eu for pra aumentar 6 mil o salário dela, se você for pensar bem, é melhor eu botar 6 mil de bônus pra 10º lugar ou mais, né? Que é um incentivo pra ela trabalhar melhor. Bem, pelo menos na minha cabeça é melhor do que, de qualquer forma, ela receber 6 mil a mais. Mas eu vou aumentar um pouquinho o salário dela também, tá? E eu vou mandar, eu espero que ela aceite, tá? Porque, enfim, agora eu botei um puta bônus ali pra ela, fiz um monte de coisa. E tem essa mulher aqui também, que ela trabalha ali em caixa de câmbio, algumas coisas. Eu vou tentar também, não sei se eu entro em contato com ela, já que eu tô com dois mecânicos já, né? Mas eu vou negociar também, não vou deixar ela de fora não, porque pode ser que a outra não aceite, né? Então, vou negociar. Bem, feitas as paradas então, eu tava dando uma olhada aqui pra ver se tava tudo de boa aqui. Tá tudo suave, muito seguro, dentro da meta. O meu olheiro tá dando uma olhada nos pilotos pra ver os... E uma coisa que vocês me falaram também, é que os pilotos, na verdade, eles têm o traço de paydriver, né? E aí, sabendo o traço dele, a gente consegue pegar e fazer ele pagar pra pilotar pra gente. No caso, o olheiro tem que dar uma olhada, né? Olheiro dando uma olhada, exatamente. E é o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Então, vamos lá, né? Vamos continuar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vai ter algumas corridas ali, pelo que eu observei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, chegou mensagem, na verdade. Opa! A construção do motor aqui ficou pronta. E vamos encaixar essa peça, vamos dar uma olhada, na verdade, no motor nosso, como é que ele tá, tá? No final das contas, o motor que a gente tem aqui, deixa eu ver, que a gente desenvolveu agora, é esse, né? É um motor bom, o desempenho dele é 46, a confiabilidade é 50%. Olha o tanto que o desempenho dele... Nossa, o desempenho dele é muito maior do que os outros, né? Que a gente tem aqui. Tá, eu vou trabalhar na confiabilidade dele agora, certo? Eu vou tentar aqui... Nossa, o pior é que eu tô consertando os veículos ainda, né? Não tem como eu melhorar a confiabilidade dele ainda. Mas vamos criar uma nova peça. E uma das peças que eu vou tentar construir é freio, mano. Freio tá horrível, tá? O nosso freio é uma merda. E freio é barato também, tá? Então vamos pegar um freio. Apesar de que, no final das contas, vamos dar uma olhada se o freio vai ser... É, o freio vai ser importante pra próxima corrida. Então, tá muito certo. Vamos criar um freio, tá? E no freio, eu poderia colocar desacereação e confiabilidade, isso é ótimo. Nível de risco? Não, eu não vou tomar riscos aqui, não, sinceramente. E vamos construir a peça 4.9 dias. É até rápido, na verdade, né? Então tá ótimo. Se der tempo, a gente equipa no carro do André, certo? Então, vamos lá. Vamos ir continuando aqui. Vamos ver o que rola. O conserto do carro foi completado. Muito bom. Agora a gente pode melhorar aqui a confiabilidade do nosso motor, certo? Que é o que eu quero fazer aqui logo de cara. Então, ele vai demorar de 24 dias atrás. Deixa eu ver quanto tempo ele vai demorar isso aqui, hein? Porque eu preciso de melhorar isso, mano. Eu preciso de melhorar isso. O mais rápido possível. Vamos ver. Dois dias antes da corrida. Tá, ok. Ele consegue melhorar o motor do André dois dias antes da corrida. E o bom é que eu consigo montar o motor André, o motor antigo do André na Faith, né? E aí ele já tá com a confiabilidade aprimorada. Tudo muito bom. A gente vai rodar com dois motores aí bem melhores do que o original que a gente tinha, que era uma merda, certo? Então, ok. Muito bom. Vamos trabalhar nisso, então. E, enfim, vamos continuar, então. Criação de freio terminada. Proposta de contratação. Ela vai me responder. Ah, tá. A corrida... O bom da série da terceira divisão que a gente tá é que a gente tem muito tempo entre uma corrida e outra. Então, dá pra fazer muita coisa, né? Tá, aqui, ó. Estando entre os líderes da competição, agora você é membro certificado do Global Motorsports Association. Ok. Isso quer dizer que convocarão você para votar nas potenciais mudanças de regras uma vez por ano. Ah, tá. Eu já esperava isso já, na verdade. Essas decisões não deverão ser tomadas livremente, pois cada mudança da regra pode impactar o campeonato de diversas maneiras. Se você escolher se abster de uma votação, você irá guardar esse voto para outra votação. Isso permite que as equipes se foquem nas suas próprias prioridades. Ó, isso é muito doido, mano. E, no final das contas, a engenheira-chefe que eu tava querendo contratar... Moiou. Não aceitou o contrato. Isso quer dizer, então, que devemos voltar aos engenheiros, tá? Precisamos de engenheiro, cara. E, bem, esse cara, por exemplo... Mano, esse cara é um cara muito foda. Só que eu não sei se ele... É, ele tem interesse. Muito bom. Chega com nós, irmão. Eu vou oferecer um salário bem alto para ele, porque a outra que eu ofereci já não aceitou muito bem. E do jeito que ele tá aqui, eu vou falar... Se bem que ele tem as... Ah, mano. Asas traseiras e dianteiras. Hum... Ah, é asa traseira e dianteiras. Eu não preciso de asa traseira e dianteiras. Me desculpe, senhor. Me desculpe. Olha, esse cara aqui, ele até tem asa dianteira, tá? Um negócio bom. E eu não vou usar, na verdade, essa habilidade de asa dianteira e dianteira. Por isso que... Asa traseira e dianteira. Só que... Ele é bom no resto também, né? A suspensão ali é o piorzinho dele. Motor 14, muito bom. Ok, vou abordar esse cara aí, mano. Vamos iniciar as negociações aqui, meu querido. Eu quero você na minha equipe, por favor, tá? Já vou botar uma taxa aqui de bônus aqui absurda pra você. Uns 112 mil aqui, mano. Ó, já vou tacar pra ele aqui uma, mano. Oportunidade ímpar, tá ligado? Se ele ficar oitavo pra cima e recebe 6 mil a mais, pá, pá, pá. Mano, aceite. Por favor, cara. Precisamos de você aqui. Meu engenheiro-chefe é uma batata, tá? É uma batata. Preciso disso, tá? Inclusive, ele tá até falando aqui, ó. Encontrar novo engenheiro pra entrar na sua equipe. É o que eu tô fazendo, meu senhor. É o que eu estou tentando fazer, pelo menos, tá? Mas, enfim. Opa, recebemos uma mensagem. Freios com ação finalizada. Muito obrigado. Tamo junto aqui. Te engenharia nossa aqui. Apesar do engenheiro-chefe ser uma batata, tá trabalhando até razoavelmente bem, né? E, bem. Eu acho que eu vou fazer, então, mais um freio, tá? E esse freio, dessa vez, é porque eu tenho dois carros, então eu tenho que fazer duas peças, né? Que nem o motor, o antigo. O primeiro motor que eu fiz eu usei no André e depois o novo eu usei no André e o antigo passa pra feio, né? Então, ok. Vamos pegar aqui... Nossa, desasseleção mais 40, mas diminui a confiabilidade demais, velho. Diminui muita confiabilidade, é complicado. Tempo de construção mais dois dias, desasseleção 25. Confiabilidade 5%. Hum, isso aqui é muito bom, hein? Isso aqui é muito bom, tipo, demora mais pra fazer, mas ainda dá pra terminar antes da corrida, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Ok, faz aí, meu filho. Faz aí. Vamos desenvolver essa parada rápido. E, enquanto isso, a confiabilidade aqui do motor vai ficar de boa. Bem, o problema é... Será que essa confiabilidade dos freios vai servir pra próxima corrida? Eu não sei, tá? Eu não sei. Se eu tivesse um engenheiro melhor aqui, velho, seria mais fácil, né? De saber se a coisa vai ficar de boa. Porque a gente tá com um cara aqui contratado, mas esse cara, na verdade, ele não é de confiabilidade. Ele é de desempenho, né? Tanto que, na verdade, eu posso até trocar aqui. Não faz nem diferença, tá vendo? Porque ele realmente... Ele trabalha muito melhor. Enquanto esse cara faria sem funcionar nenhum. Só o cara trabalhando sozinho no motor 118 dias, agora ele faz em 29. Faz muita diferença esses níveis, né? No final das contas. Na verdade, é uma das coisas mais importantes que você tem pra deixar o negócio funcionando mais rápido. Mas, enfim, vamos encaixar aqui o freio, tá? De qualquer forma, eu quero ver como é que esse freio ficou. Olha, o freio que a gente... Inclusive, a gente tem até a suspensão aqui que a gente não tá utilizando, né? Que eu preciso trabalhar na confiabilidade dela. Mas melhor o motor agora. O freio, ele tem... Cara, 12, né? E os outros tem... É, velho, eu não sei se eu vou usar esse freio não, viu, galera? Eu tô começando a ficar aqui com a pulga atrás da orelha. Eu não sei não, velho. Mas, enfim, eu vou continuar. Vamos ver antes da corrida, tá? Vamos ver como é que vai ser. Tá. O que que aconteceu? Teve alguma coisa? Alguma coisa? Freio? Oferta rejeitada? Não, não, não. Não sei por que que parou, não. Vou falar a verdade pra vocês. Por favor, continue. Ah, a gente lá vai pra Pequim. Porra, é... Puta, que merda, hein, mano? Tá, ok. Ah, não, mentira. Não vai pra Pequim, não, pô. Isso aqui... Ah, pô. Nossa senhora, eu confundi. Isso aqui é a Fórmula 1, mano. Não, não tô na Fórmula 1, não, cara. É por isso que eu vi que no jogo não me avisou nada. Ué, cara, é aqui, ó. É aqui na frente aqui que vai ser a nossa corrida. Enfim, galera. Na verdade, eu vou cortar pra corrida de uma vez e depois eu explico o que que eu fiz. Porque é muito detalhe pra fazer, vocês estão percebendo. É um negócio fodido. Fazer isso aqui correndo também não vai rolar. Ah, e nossa mecânica lá que a gente tava querendo pegar, de confiabilidade, aceitou. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos assinar. Ela vai substituir esse cara, tá? E a gente vai conseguir aqui agora provavelmente recuperar as nossas peças muito mais rápido, tá? E melhorar elas também. O motor agora demoraria dois dias antes da corrida. Vai ser três. Isso porque ela tá pegando o serviço agora, né? Mas, enfim, maravilha, cara. Maravilha. Eu vou tentar melhorar aqui também a nossa confiabilidade da caixa de câmbio depois, tá? E vou tentar melhorar aqui também os freios. Eu falei que eu ia cortar pra corrida e acabei não cortando, né? Enfim, eu não consigo. Ok. Agora eu tive que voltar mesmo porque aconteceu alguma coisa interessante. Além da gente tá renegociando ali o contrato com o Holston, né? Que é o cara que a gente tem que pegar o Engenheiro-Chefe. Que eu tive que fazer um contrato bem bom pra ele. Porque, mano, aparentemente o Engenheiro-Chefe vai ser um dos caras mais caros, né? Eu acho que vai ser o mais caro, na verdade. Tipo um piloto. Mas, enfim. Os freios ficaram prontos, né? Ficou um freio bom. Tô fazendo uma segunda caixa de câmbio agora. E essa mulher aqui veio me avisar que está tendo uma votação pra trocar o grande prêmio de Guilford. Pelo grande prêmio de Pequim, tá? E, enfim. Pelo que os caras me falaram aqui, tá? Que eles meio que falam que julgaram o traço do circuito. A pista é certeza uma boa notícia pra Chris Motors. Aparentemente é vantagem pros nossos carros mais fratos, tá? E aí a gente pode tentar aqui votar a favor ou contra. Dessa vez eu vou tentar votar a favor, tá? Pra falar bem a verdade pra vocês. Eu só tenho um poder de voto. Se eu me absteio, eu posso ter mais poder de voto pra depois. Mas como o cara falou que é vantagem, eu vou tentar acreditar nele, tá? E que eu quero fazer parte de uma votação também. Eu quero ver como é que é. Ó, voto do restante, ó. A favor, tá ok. E aí eu também sou a favor, né? Um foi contra, outro se absteve. Outro foi contra. Ah, dois contras, mano. O cara foi a favor. Yay! Mais a favor de novo! Isso aí, meu senhor! Absteve. Tá ok. Ó, mais um contra. Não, tá muito acirrado isso aqui, mano. Aí, eu fui a favor. Obviamente. Ganhamos! Ah, meu voto foi decisivo, cara. Muito bom, então. Pequim vai ser... É, vai substituir Guildford. Muito bom. Na verdade, Guildford... Eu já rodei em Guildford. Eu rodei em Guildford. Eu não sei se eu rodei em Guildford. Eu já rodei em Guildford. Ah, não. Ainda não, ó. Guildford é aqui, ó. Velocidade máxima, curvas, tá, tá, tá. É, realmente, mano. Meu, 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 meu carro é um batata em tudo. Mano, qualquer pista que exija peças de boa qualidade, eu tô fodido. Enfim, né? Tô fodido em todo jeito. Mas, enfim. É, vamos lá. Vamos continuar, então. E vamos ver se a gente chega rápido isso aí. É. Ah, finalmente a gente conseguiu aí a... A ganhar a votação, viu? Bom, primeira votação, sucesso. Aê! Conseguimos o engenheiro-chefe. Caro pra caralho. Meu rim vai ser vendido. Custo por corrida de 109 mil. Uma taxa de assinatura de 375 mil. Bônus de corrida, se ele ficar em oitavo lugar pra cima, de 24 mil. Bem caro, mas o cara é bom, entendeu? Bem melhor que essa batata aqui, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Coisa boa, né? Coisa boa, né, galera? Coisa boa tem seu preço, né? Então, enfim. Maravilha. Temos esse cara aí. Inclusive, o tempo de construção dele... A habilidade dele diminuiu tempo de construção em um dia. Ele é lendário. Tempo de consertar a peça nos blocos em 3 segundos. Wow, isso é bom, velho. Isso é muito bom, na verdade. E, enfim, o resto dele ali não tem. Novo engenheiro. Finalmente! Woods vai assumir o controle total do centro de design, tá, tá, tá. Exploro por melhorias. Os fãs da Crazy Motors. Mano, eu já tenho fãs e, tipo, eu comecei agora, né? Maravilhoso. Não se aguenta de alegria com a nova contratação. O representante dos fãs disse, vamos ter uma temporada muito boa, né? Eu não confio muito que a gente ainda vai ter uma temporada muito boa. Mas, eu espero que a gente tenha uma temporada muito boa, não é mesmo? Além disso, também, o meu olheiro tá terminando aqui de olhar alguns caras. Tipo, a Sarah, mas eu não vou trocar de piloto. Vai ser caro, tá? Eu trocar de piloto agora vai ser muito caro. A não ser que seja um pay driver, que não é nenhum desses caras, né? Perseguidor, odeia liderar, blá, blá, blá. Nenhum deles aqui é pay driver até o momento. Eu só olhei dois também. Então, se eu achar, eu não penso duas vezes. Eu assino. Gerenciamento financeiro? Opa, como assim? Vamos aí. Kratos. Aqui, ó. Me preocupo bastante o estado financeiro da equipe. Ainda falta muito pra terminar a temporada e os cofres não parecem muito cheios. Você precisa fazer o dinheiro durar. Espero que isso não afeta o seu desempenho nas últimas coisas. Tá bom. Se realmente for o caso de cortar gasto, tá? Eu vou tentar cortar no financiamento do caso do próximo ano, ok? É onde eu posso cortar que vai prejudicar menos o meu desempenho nessa temporada, né? Pelo menos. É que não vai ser boa de todo jeito, né? Mas, enfim. Eu não queria fazer isso, tá? Obviamente. Mas eu acho que ainda dá pra terminar. São quantos GPs mesmo? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito GPs com menos 1 milhão 468 mil se eu não conseguir mais. Se você for fazer a conta, na verdade fica negativo. Pouco negativo, mas fica. Tá, então eu acho que a partir de agora eu devo segurar um pouquinho a mão no gasto, né? É, eu acho que não tá muito legal mesmo, não. Mas tudo bem. Fofocas de pré-corrida Milão. Hum, ok. Ok. Eles estão falando aqui nas fofocas que definitivamente essa corrida é a péssima pra mim. Porque é da Beneficia Carros Fortes, não é? Então, enfim, né? Vocês já podem imaginar aí que os últimos lugares nos abraçam, né? Tá chamando nós assim. Venha, venha, venha. Venha, meu filho. Ok, senhores. Estamos aqui em Milão. Bom, já viajei, encaixei algumas peças, né? Os dois motores melhores agora no André e na Fave. A caixa de câmbio acabou ficando muito boa também. Então, botei a melhor no André e o segundo melhor na Fave. Então, enfim, acho que a gente tá de boa. Vamos tentar fazer as configurações, fazer aquela fase de teste normal, como a gente fez da última vez também. Mas isso aqui eu não vou mostrar de novo, porque é puramente teste, né? Enfim, né? Você sai, vê se vai dar bom e tal. E eu vou usar a estratégia dessa aqui mesmo. A gente tá aqui, tá? Pneu macio e médio na Fave, assim como a gente usou na última. Ok? Eu acho que a Fave, pelo fato dela ter um carro mais fraco, os dois são muito fracos, na verdade, em comparação com todos os carros da negócio. Porque eu já expliquei, gente. Tá começando do zero. A minha equipe. Então, minha equipe tá desenvolvendo a estrutura de engenharia dela, né? Enquanto as outras já tem. Mas, enfim. Ela tem um carro mais forte que o André. Então, ela ganhar segundos, né? Ganhar tempo no pitch, eu acho que é melhor. Então, ela vai usar o médio mesmo. Eu acho que eu vou manter isso aí. Bom que ela especializa no médio também. Enquanto o André vai focar numa círculo, o carro dele é mais forte. Eu acho que é mais prudente, assim, né? Então, vamos lá. Vamos configurar isso aqui e vamos ver o que vai sair do treino. Ok, galera. O treino acabou. Eu fiz a volta. E, mano, pelo incrível que pareça o André com o quinto da volta mais rápida e a Faith em décimo. Obviamente, treino. Os próprios outros pilotos, né? Os outros times, eles não se preocupam tanto com classificação, né? Se fosse um classificador, tudo bem. Mas eles estão mais preocupados em arrumar o carro. E o meu carro ficou muito bom. O mecânico faz total diferença. Tá? Chris Morton, eu adoro seu trabalho. Vocês fazem meus fins de semana e ficarem completos. Obrigado. Mano, realmente ficou muito bom, tá? Cara, os mecânicos facilitam demais o ajuste de carro. Eles já meio que predefinem, né? Eles têm aquela barra verde com o palpite do mecânico. Que, mano, é só ser... Se o mecânico for bom, é só você confiar naquilo ali. E, às vezes, fazer umas duas voltas que você já consegue ajustar o carro bem demais. E aí, deu pra fazer a volta e ganhar experiência com os pilotos. Isso é uma coisa muito boa. Eu peguei o patrocinador que, se a gente ficar em terceiro ou pra cima, a gente ganha 200 mil. Sinceramente, eu não sei se a gente vai conseguir essa posição, porque os meus carros são extremamente ruins pra esse tipo de pista, né? Tá? Mas a gente vai conseguir aqui pneu macio, regulagem de corrida, muito bom. A gente conseguiu aqui pegar os dois. Com a Faith, a gente também conseguiu os dois. Muito bom, né? Isso é maravilhoso. O foda é que foi... Na regular de corrida, a gente conseguiu nível 2. É muito bom. Pneu macio, só nível 1. Apesar de que a Faith, no geral, ela não vai usar pneu macio. Isso é uma coisa ruim, né? Ela vai usar pneu médio, né? Mas, enfim. Na configuração do carro, vocês podem ver aqui como é que ficou. Eu posso até tentar mudar algumas configuraçõezinhas aqui, só pra ver como é que... Por exemplo, aqui, ó. No balanço de velocidade, tinha ficado ideal, né? Agora ficou excelente. A gente vai arrumar isso aí. Ok. Arrumei aqui as configurações dele aqui. Muito pouco mesmo, só pra dar uns achos assim. No final, eu sei que a configuração tá muito top. Eu fui de acordo com as perfeições que a gente tinha. E eu já vou começar aqui largando com ataque e ultrapassagem no máximo, pra tentar manter posição. A gente vai partir o André no quarto e a Faith em primeiro, porque a gente tem terminado em último, né? Então, enfim. Obviamente, tentar manter colocações aí. E vamos ver qual é que é, mano. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Obviamente, a primeira volta a gente vai acompanhar junto aqui. Vamos ver como é que vai ser a parada, certo? Bem. Vamos lá, meus senhores. Mas, obviamente, a Faith já... Mano, olha isso, velho. Não, é óbvio, né? Ainda mais ela que tem o pior motor. Inclusive, a Faith... Antony, eu vou deixar o colega passar, tá? Se o Gomes quiser passar, passa, meu senhor. Você tem o melhor carro, tá? Então, eu não vou ficar tentando segurar ele, não. Ok. Não estou feliz com isso, mas eu vou deixar o André me passa. Ok. Ainda bem, senhor. Agora você pode correr normal. Tá, ok. O André passou para o segundo lugar. Muito bom, né? Estamos em segundo. E estamos na primeira volta ainda. A pista dá para ver pelo mapa que ela realmente é cheia de... Cheia de reta. Olha essa reta. 50% da pista é uma reta gigante. Os outros 20% é outra reta. Tá ligado? Então, é muita reta mesmo, velho. É muita reta. Tá, com essa parada aí que a gente fez, né? Com essa largada mais agressiva, a gente acabou aquecendo um bocado o pneu. É outra coisa que vocês vão falar nos comentários. Aquecer o pneu, né? Às vezes o ideal é você deixar aqui o estilo de gestão um pouco mais agressivo, né? Para o pneu não esfriar. Então, eu vou deixar ele no agressivo. A estratégia de combustível pode ficar no médio mesmo. Porque aí a gente vai tentando manter, ok? É o pneu um pouco mais aquecido. Mas a gente não pode deixar ele muito aquecido, senão ele gasta muito rápido. Ele não pode ficar no vermelho, tá? Por exemplo, o pneu maciço, vocês podem ver que ele aquece muito mais rápido que o pneu médio. Olha lá. Olha a diferença, mano. Olha o tanto que a barrinha lá vai subindo. Então, enfim. Aqui a gente já pode botar no neutro. O André está em terceiro ainda. Obviamente, ele vai perder. Olha, na reta, não tem como. Olha isso. Na reta, não tem como, cara. Não tem como. Na reta, ele perde posição mesmo. Meu motor chora. A Anthony já tem décimo nome. Eu vou tentar ganhar ali nos pits, né? Ganhar um pouco de tempo nos pits, talvez. Vocês falam também em aproveitamento. Tipo assim, ah, se tiver pouco gasolina, mas tiver muito motor, tenta lascar o vermelho, né? E pra gastar o pneu, pra você chegar lá com o pneu gasta e trocar tudo, né? Por novo. E aí? Mano, manda aí o que fazer aqui. Meu carro é o pior da competição pra essa pista. Infelizmente, mano. Infelizmente. E são treze voltas, né? É bem rápido, na verdade, a pista, né? Porque ela é grande, mas é muito reta. Ok, vamos lá. Então, eu pausei. O André tem décimo segundo e entra em décimo quinto, porque dois caras bateram, tá? E, além disso, alguns caras já começaram a ir pro pit stop. A gente sabe que a gente não pode mandar os dois ao mesmo tempo, certo? Pro pit. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar primeiro o Gomes. E eu não vou trocar o pneu dele. Eu vou usar esse mesmo pneu um pouco mais. Por quê? Porque, além dele já estar aquecido, eu não preciso aquecer ele mais. Ou seja, eu não preciso fazer muito desgaste pra ficar aquecendo ele. A gente vai ter que fazer uma segunda pausa de pit stop aqui, tá? Porque a gente consegue encher o tanque do carro só até seis voltas, ok? E aí, basicamente, a gente sabe que tem treze, né? A gente tá na sexta. Ainda tem que completar a sexta, na verdade. Então, falta sete. Mas, enfim. Na verdade, seis é alguma coisa, né? Que falta. Então, eu já vou tentar sair com o pneu dele inteiro. Ou, eu posso colocar um pneu médio, tá? Se eu colocar um pneu médio, eu não preciso mais de voltar. Mas, enfim. Eu vou precisar de voltar por causa da gasolina, de todo jeito, né? Então, a gente vai mandar ele pro pit. Enquanto a Faith vai continuar, tá? Ele vai continuar com o pneu. É uma estratégia meio arriscada que eu tô fazendo, talvez. Mas, eu só vou encher mesmo, tá? Encher o tanque. Vamos lá. Enche o tanque. Meu filho, pode encher daquele jeito. 5.8 voltas. Por que ele não consegue encher o máximo? Uma volta de conduzir. Tá, ok. Mas, sete voltas restantes depois do pit stop. Exatamente. Eu sei disso. Tá, mas por que que não dá pra encher, mano? Por que que não... Como que não dá pra encher, cara? Tá 5.8. Isso... Não. Não. Isso não tá certo. Não tá certo. Tá, enfim. Vou encher do jeito que tá aqui, tá? E a Faith Antony vai ser na próxima volta, ok? Ela vai ser na próxima. Então, a gente já vai botar pit nela aqui. Ela também tá com o pneu muito bom, tá? No final das contas. E a opção de combustível, vamos encher. Ela deu pra encher. Eu acho que talvez seja a condição do tanque de combustível. Eu não sei. Se a gente for dar uma olhada aqui... Se bem que não tem a condição do tanque... Eu não sei por que que não encheu, não. Não sei. Se alguém souber, me diga aí nos comentários. Mas, mano... O risco é muito grande, né, cara? De... Mano, e demora a encher, né? Demora muito mais a encher do que trocar de pneu, né? Mas a Faith ainda vai continuar com o pneu médio, com toda certeza. O pneu dela dura muito, né? Dá até pra poupar um pouco, na verdade, ali. Então, enfim... Nossa, olha o tanto que ele ficou no pit, velho. Quanto tempo que ele ficou no pit? Meu Deus do céu. Tá ok. Até saiu rápido, na verdade, né? Saiu ali em décimo primeiro ainda, velho. Décimo segundo agora, né? Ok. Ficou bom. A Entra não tem quarto. Ok, né? Todo mundo foi pro pit. Tá bom. Tá até bom. Falar a verdade pra vocês. Tá razoável. Enfim. Qualquer coisa eu compenso um pouco aqui, deixando o estilo de direção um pouco mais conservador. É que nem eu falei no último episódio. Eu acho que pra uma equipe tipo a minha, que é horrível na engenharia, e o carro não favorece, eu acho que ganhar segundos no pit talvez seja a melhor opção, tá? É... E eu acho que é mesmo. Eu acho que é mesmo. A melhor opção. Apesar de que nem minha equipe do pit é boa o suficiente pra ser competitivo com as outras, né? Mas... E um dia a gente chega lá. Ok. Volta oito. Agora o André vai ter que trocar de pneu. E esse pneu vai durar até o final. Além disso também, a gente vai encher o combustível dele. E se sobrar combustível... Ah, agora deu pra encher tudo. Não tem problema, tá? Se sobrar combustível. Não tem problema. Porque no final das contas, a gente gasta, né? Torra numa... Numa... Numa pilotagem um pouco mais agressiva. Inclusive, vocês podem observar que a partir do 30%, o pneu super... O pneu macio do Gomes já começou a riar. Ficou vermelho. Enquanto a Faith tá com 25% e agora que começou a riar. Tá ligado? Então, enfim. Isso aí também faz uma diferença, né? Mas, enfim. Eu não sei se foi uma boa estratégia não, velho. Eu não ter trocado pneu aqui na hora lá, né? Eu não sei. Foi arriscado. Mas... A gente tá no início. A gente pode cometer risco ainda, né? A gente tem que assumir risco pra tentar entender qual que é a melhor estratégia a adotar. Não é mesmo? Não tem como. Ok, galera. Estamos na última volta. O André está em 13º, mas ele vai perder a posição. Pra 14º, cara. Que merda, mano. Ele conseguiu ganhar algumas posições, porque os caras foram no pitch e ele tá no modo agressivo. Nossa! O cara pifou, mano. Meu Deus. Mano, André, segura, velho. Segura. Nossa, ele não conseguiu. Não, ele vai conseguir. Nossa, o cara tá com... Mano, nossa, velho. Não é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui na condição dele. Tá, a condição dele tá até boa. Porra, Gomes. Pelo amor... Nossa senhora. Os caras chegando atrás dele. Por que o Gomes tá tão zoado, velho? Será que é por causa... Ah, a gasolina. A gasolina no Gomes acabou, velho. No finalzinho, mano. Eu não me atentei a gasolina, velho. Tá, isso foi péssimo. Com certeza, velho. Com certeza. É, as duas últimas posições ficaram pra mim. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Isso não é ruim, tá? Por que não é ruim? Porque a gente já sabia que essa peça era horrível pra gente, tá? E a próxima, bem possível, que seja 300 vezes melhor. E, inclusive, na próxima a gente vai ter as peças já bem aprimoradas com a equipe nova de mecânica, né? Então, o que acontece é que a gente ficando nos últimos lugares nessa, faz com que a gente comece nos primeiros lugares na próxima, né? Então, talvez, nesse tipo de campeonato da terceira divisão europeia, você talvez compense sacrificar posições, né? Compense sacrificar posições pra você começar a próxima bem melhor. Que na próxima pista você tá bem melhor. Por exemplo, a última pista, a última corrida da série, né? Na terceira divisão, ela é o dobro de pontos, né? Então, às vezes, a penúltima pista, às vezes, é melhor você terminar em último, né? Já que você tá fudidão no campeonato e no ranking de piloto solo já tá em último. Pra tentar arriscar uma posição melhor na última volta, né? Na última corrida, na verdade. E tentar subir o máximo possível no ranking. Isso é uma boa estratégia. Na verdade, eu tô começando a analisar isso. Mas, enfim. Tá bom. Tipo, a gente ficou na média aqui de pitch, né? Na verdade, a gente só fez um pitch no final das contas. Se eu tivesse iniciado o combustível do Gomes melhor, eu acho que daria pra gente ter terminado ali em décimo terceiro ou décimo quarto. O combustível dele acabou no meio do caminho. Pelo menos ele não conseguiu terminar. Ele ainda conseguiu terminar a pista. Mas a gente conseguiu meio que começar a aplicar aqui a ideia de negócio, né? A ideia de ganhar segundos no pitch. Só tem que aperfeiçoar isso aí, né? Isso é com o tempo mesmo. Não tem como. Inclusive, o André tá usando... Na verdade, eu acho que ele ainda não tá usando a caixa de câmbio, né? Que é a caixa de câmbio que tinha risco de ser pego aqui. Então, tá de boa, né? Não pegou nem nada. A gente ainda não ficou nas últimas posições, na verdade. Ficou em 17, 18 porque os outros dois bateu. Inclusive, tem um aluco aqui que abandonou. Mas eu não sei. Eu acho que ele abandonou, mas ele terminou na frente da gente. Eu não entendi direito. Mas, enfim. Aí tá, então. Nossas posições aí. Coisa bonita. Obviamente, a gente continua em último. Na lanterna total. A diferença de 82 pontos por primeiro, que é a Garuda Race. E, enfim, né? Vamos dar uma olhada aqui pra ver. O Chris Motta, a torta... Não, isso aí não. Acho que ninguém falou de mim, né? Ninguém falou de mim no final das contas. Que triste. Ok. Ninguém falou de mim. E... Bem, eu vou dar uma olhada, inclusive, antes da gente encerrar nesse episódio. Vou dar uma olhada na próxima pista, tá? Eu quero ver, mais ou menos, como é que ela é. Quanto mais curva, quanto mais fodida a pista, pra gente, melhor, tá? Obviamente, isso aí vai depender de freio também. Tem algumas peças que também influenciam nesse tipo de coisa. Mas, geralmente, beneficia carro mais fraco, né? E compensa mais em termos de skill, né? A habilidade do piloto. Então, enfim. Vamos ver como é que vai ser. E a moral do povo até aumentou, na verdade, né? No final das contas. Porque a gente sabe que... Ninguém aqui dos meus funcionários tá esperando um resultado bom no final das contas, né? Ninguém, literalmente. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos esperar, tá? Ok. A próxima é a GP de Tondela, em Portugal. Aceleração crucial. Já começa ruim, né? Minha caixa de câmbio eu tô desenvolvendo umas boas aí. Tá bom. Velocidade máxima é útil. E curvas de baixa velocidade crucial. Ó, esse aqui é um tipo de corrida que beneficia a gente. Porque a asa que faz com que as curvas de baixa velocidade sejam melhores é padrão pra todo mundo. Beleza. Já tamo de boa. Aceleração, ok. Tamo desenvolvendo umas caixas de câmbio melhorzinhas. A gente consegue. E a velocidade máxima, que é o nosso maior defeito, né? Que é o motor. É ok. Tá útil. Não é tão importante assim. Então, acaba beneficiando um pouco, né? Então, ok, mano. Eu acho que... Acho que... Desgaste pneu alto. É isso aí que beneficia a gente mesmo. Então, eu acho que tá bom. Eu acho que a próxima corrida vai ser melhor pra gente mesmo, né? E... Enfim. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, então. Né? Obviamente, uma corrida horrível, né? Como provavelmente vai ser essa temporada. Se eu não ficar em último nessa temporada, é um milagre, tá? Eu vou tentar não ficar em último ainda. A gente tem como recuperar ainda, né? Tem as próximas GP. Mas, nas próximas, eu não vou trabalhar muito com peça nova, tá? Eu vou tentar melhorar o máximo possível as peças que eu tenho. Agora que a minha equipe de mecânica é um pouco mais desenvolvida, eu vou conseguir fazer isso melhor, né? Trabalhar com o que eu tenho e aprimorar elas mais. Porque eu não tenho orçamento, certo? Eu não tenho orçamento. Obviamente, a gente vai vendo aqui de acordo com os patrocínios forem acabando, né? A gente vai pegando mais. Tipo, esses daqui e tal. A gente vai tentando pegar uns melhorzinhos aí pra tentar render um pouco mais de grana. Porque eu vou precisar no meio do caminho aí, tá? Mas, enfim. Se vocês estão no favor, deixe seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Mas, esse aí, vamos que vamos. Vamos com a Race, ainda vai brilhar. Ainda. Valeu, até a próxima. Fui.